E nós voltamos a falar sobre os estragos da chuva na região de Londrina. O Hospital Cristo Rei de Biporã não escapou da força da água. Correntezas ficaram ali, pessoal, correntezas fortes, né? E inclusive alagaram boa parte do hospital. E chegaram a aparecer um verdadeiro rinom. Olha essa imagem que você vai ficar impressionante de ver ali. A força da água e o pessoal tudo lá dentro desesperado, tentando conter a força da correntez. Funcionários e familiares de pacientes que estavam internados registraram a inundação nos corredores, em algumas alas e leitos do Hospital Cristo Rei, da cidade de Biporã, no norte do Paraná. A água da rua entrou pela sala de emergência e em poucos minutos deixou o corredor principal daquela unidade hospitalar parecendo um rio. Técnicos utilizando vassouras, rodos com panos e baldes tentavam desesperadamente evitar que a inundação chegasse em outros leitos importantes, como na UTI para adultos e no setor pediátrico. Durante a madrugada, manhã e início da tarde, a limpeza ainda estava sendo realizada para que o atendimento retornasse à sua normalidade. Ainda durante a madrugada, pacientes que estavam na ala 1, local dos leitos clínicos aqui do hospital, tiveram que ser removidos, transferidos para outras alas. A chuva forte, a enxurrada que invadiu alguns pontos do Hospital Cristo Rei, assustou funcionários, médicos, enfermeiros e pacientes. A direção do hospital não quis dar entrevistas, mas informou que os trabalhos de limpeza e desinfecção dos leitos, alas e corredores foram concluídos e o atendimento retornaria à sua normalidade. Nenhum equipamento foi danificado, somente o transtorno da inundação. Ainda segundo a direção do Hospital Cristo Rei, foi feita uma solicitação junto à Prefeitura de Ibiporã para que algo possa ser feito, no sentido de resolver esse problema com o escoamento da água, bem em frente à unidade hospitalar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.